Fala Overtreepers, tudo bem? Hoje eu quero falar pra vocês o porquê eu escolhi a barraca Dandaro 4x4. Bom, vamos lá. Eu comecei a pesquisar bastante a respeito de qual barraca comprar, o que fazer com elas, quais os benefícios, enfim. Vi diversos e diversos vídeos no YouTube que mostram diversas barracas. Porém, a Dandaro eu não consegui achar informação nenhuma praticamente, a não ser no próprio site da Dandaro. E eu pretendo então iniciar aqui por essa marca. Hoje eu fiz a estreia dela, então foi a primeira noite que a gente dormiu. Eu, a minha esposa e a minha filha. A gente tá aqui em Ribeirão Claro, no Paraná. Cidade praticamente vizinha da minha. Na Pedra do Índio, a Estância Pedra do Índio. Que além do camping tem diversas outras atrações, como a maior tirolesa do Paraná. Passeios de barcos, cunda, banana boat, enfim. Tem muita coisa legal pra se fazer aqui. Mas vamos lá. Eu acabei escolhendo a Dandaro por primeiro motivo, um atendimento. Eu não estou recebendo nada disso, né, da Dandaro pra fazer esse vídeo. Mas eu acho legal, eu como consultor de empresas também, né, na questão de marketing. Eu acho que a gente deve ressaltar quem tá fazendo um bom trabalho. E no caso, a Dandaro está. Porque eu mandei mensagem, prontamente fui respondido. Além disso, existe a garantia natural de um ano da barraca. Mas também eles têm peças de reposição. Qualquer peça que você precisar. A vendedora, a Daniele, falou pra mim que eles têm. Então, ela tinha a pronta entrega, que é um segundo ponto. A maioria das outras marcas, você tem que encomendar, demorar um tempo enorme pra conseguir ter acesso à barraca. Algumas delas, você tem que levar lá o teu suporte pra eles verem se é possível ou não estar lá. Dandaro não tem, ela se adapta em qualquer tipo de suporte. E se você for ver o modelo e design, ela é igual a maioria das barracas porque a importação, né, praticamente, eu acredito que seja tudo chinês. E se você for ver as outras marcas que fazem importação, muda só o desenho da logo. O resto são barracas praticamente idênticas, com material excelente. E alguns detalhezinhos que depois eu vou mostrar num outro vídeo. Eu vou mostrar um review completo da barraca. Aí vai ser somente a barraca. Este vídeo aqui, eu só queria falar o motivo pelo qual eu optei. Ah, mas você gosta de trailer ou de motor home? Eu acho sensacional. Mas eu acho que pra mim não me adaptaria. Por quê? Primeiro ponto, o trailer pra mim, eu não tenho nem onde parar o trailer. O quintal lá, relativamente, é pequeno. E eu já tive carretinha na minha empresa, lá, carregando equipamento de som, iluminação, tudo mais que eu já tive. Mas eu ainda tenho essa empresa de eventos. Hoje a gente só faz formatura. Mas antes eu fazia locação de som, de palco, de um monte de coisa. E eu sei o quão trabalhoso é puxar as coisas, né? Então eu resolvi não ter. Acho muito legal quem tem, mas pra mim não serve. Motor home? Acho sensacional você poder ter essa liberdade de dormir em qualquer lugar, de parar, estacionar, dormir, enfim. Porém, eu só teria um motor home se fosse num caminhão, alguma coisa 4x4, pra não ficar limitado. Então, é por isso que eu estou montando o Overlander na minha S10, que eu já tinha e fiquei, assim, depois que eu comecei a ver os vídeos do pessoal indo pro Chuaia, um monte de coisa, eu falei, eu vou fazer também. Então aí eu resolvi comprar a barraca de teto, que eu acredito que seja mais útil pra mim. Então a gente fez essa primeira noite de, de dormindo nela e foi sensacional, foi muito bom. Então, eu gostei bastante e agora é só seguir pras outras aventuras, né? Outras expedições. Sempre vai estar eu, a minha esposa e minha filha. Então isso é muito legal, eu peguei a de 1,60m, dormimos confortavelmente, até melhor do que na minha cama, que é uma King Size, já a King não, desculpa, é a Queen Size, é uma abaixo da King, já ela ficou bem melhor. Então eu acredito que a gente vai aproveitar bastante. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir a gente aqui no YouTube. Acompanhe o nosso canal lá no Instagram, que lá eu consigo mostrar com mais dinâmica cada acessório que a gente vai colocando no carro, cada mudança, cada planejamento de viagem, vocês podem ver lá também. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí